Vamos lá, catar o andu. O andu já tá bom todo pra nós catar. Hoje é dia da colheita, olha lá. Tem bastante, hein? Se Deus quiser. Agora tudo já endureceu a sementinha, né? Olha lá, esse é o lado seco. Olha lá, esse é o lado seco. Olha lá, esse é o lado seco. Olha, pega aí. Olha aí, meu. É, eu ensino. Vou falar que é mais forte. Aqui, ó, também tem. Olha. Depois de deboiado, né? Deixa eu vir aqui virar um pouquinho pra vocês verem. A colheita do andu. Bão demais, hein? Ó. Deu uma carga boa. Não sei. Ó. Cada cachopa grande. É só fazer assim, ó. Ó. Arranca com tudo. Ó. 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 Delícia comer com charme, com carne, fazer farofa, é tudo de bolo, hein? Ah, é cozinhar, eu gosto de cozinhar com um pouquinho de outro feijão, que aí forma um caldo mais grosso, sabe? Aí, ó, eu já cozinhei, temperei e tô usando. Outro dia eu quero ter uns secos aqui, difícil, vamos lá mais pra frente. A chuva parou, não tá frio, gostoso, tá gostoso. Puta, tô doido, tá rezando pra chover, porque a chuva tava fininha, tava boa, não tava fazendo desastre no mundo. É, faz lá, é de outros lugares, né? Aqui no nosso aqui, né? Tava rezando tudo, acho que não tava secando mais roupa. Esse rapaz que você falou que é, mas não é filho daquele homem que vinha aí, viu? Ó! Não conheço ninguém mais nenhum. Tá lindo! Vamos catar! Entenderam, né? Só esse pezinho aqui vai encher o barro? Ixi, tem bastante pé, hein? Eu não tenho, não. Tem umas carreiras, quase sai uns pés, mas não prestam as barros, não tem. Perdi! Esse andu aqui, Carminha, foi um congresso que trouxe lá da Amazônia, só mudou de local, né? É o mesmo aqui. Porque é a mesma coisa do outro, ó. É. Já tá enchendo o balde. Já? Já. Só aqui também. Só esse pezinho aqui já encheu o balde. Tem uma infinidade de pezinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, cada penca bonita, ó. Pensa a Deus, né? Ó, Carminha. Tô vendo? Olha aqui pra dentro. Olha! Lindo, né? É lindo, lindo. Agora eu mostro pra vocês. Ó, o balde já tá quase cheio. Eu sei que tem muita gente que gosta de feijão andu. Aí, ó. Deu dois baldes de 20 litros, dá pra catar uns seis baldes, sete baldes. Vamos lá. Olha o tanto de feijão andu, ó. Ó. Aqui tem só um balde. Lá nos pés tem muito. Olha que delícia fazer farofa, fazer cozido, fazer. Muito bom. Isso aqui é muito rico. É a riqueza. É a nossa riqueza. Um beijo todo. Espero que vocês gostem. Olha que maravilha. Tchau. Tchau. Tchau.